O que é que é culpa? Como é que é que é culpa? Como é que é culpa? Não sai, não sai. Quem é culpa? É que é culpa! E não sai, meu? Você tem uma questão que pergunta de quem é culpa. Você tem uma questão que pergunta de quem é culpa. E eu quero ouvir minha agenda e falar com quem é culpa. Eu tenho que ver a álbum e ainda não vou agora. Ah! O que é culpa? 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 Combitas e Combitas e Calit Quantas Trein pelos Eu espero, eu ainda vou no ar prontas Eu ainda vou aqui, eu ainda vou lá Eu ainda vou lá e vou lá Vai lá na frente e vou lá na porta Vai lá e pê em cima de um pé Quando reflete, quando eu vim com o brilho Quanto me pôs, chlamando que o povo chegou E quando me descoca, a gente se pôs desacaste Eu não quero me invested Eu! Melhor no mundo mundo Não bouto 11 Porque eu queria me nuestro Tu dar no resta doubt Tu dar sauve adevelop non Tu pi coronavirus et au pincé Et o que tu faça trade- settlers My children don't ever End The purpose areibiadas Tchau, tchau É que ela quer falar E no caso quis dizer que já têm falado Mas falta-se de mim Eu vou estar aqui 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 Eu vou ser aqui Eu vou estar aqui Vamos ao passo a passo para o passo para o passo. Como você está indo, você já não vai. OK? Vai até a pia, pia pia pia! 1, 2, 1! Climando! Climando! Criança! A CIDADE NO BRASIL 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 Se suspiu porque subiu, quem 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 subiu, O que é que você faz com quem pariu? O que é que você faz com quem pariu? Já não é que você faz com quem pariu? O que é que você faz com quem pariu? O que é que você faz com quem pariu? O que tem que fazer com quem pariu? O que é que você faz com quem pariu? O que é isso?